Fala aí galera, aqui é o DiegoHDM com mais um review no canal pra vocês, um review bem legal que eu tava bem ansioso pra fazer, que é sobre o Rei Leônidas de 300, né? Acho que a grande maioria que tá assistindo o review aí já deve ter assistido os 300, se não assistiu, pelo amor de Deus, assiste logo que o filme é muito foda. E eu já fiz o review do Leônidas da Hot Toys muitos anos atrás, nos primórdios do canal, né? Acho que meia década pra trás, olha como é que o canal é velho, mano. Bom, os primeiros reviews eu fiz da Hot Toys, eu não tenho mais o da Hot Toys, infelizmente, pra poder comparar, mas veio a Star Ace, a mesma empresa que vem fazendo as peças do Harry Potter, fez a Selene também do Anjos da Noite. E agora eles também tem a licença dos 300, então eles vão soltar algumas figuras, né? Pelo menos é o que prometeram. O Leônidas tá pronto, mandaram pra mim. Então, pra quem não tem mais o da Hot Toys, daqui uma ótima opção, uma ótima alternativa. Lembrando que é uma peça oficial e licenciada pela Warner, tá? Não é pirata, não é alternativo, nem nada não. Então a gente tá vendo a caixa juntos. É uma caixa fininha, mas ela é grande, com o espaço. E aqui eles mexeram aqui, usaram o pôster do filme e tal, imagens mescladas do filme. Abrindo a tampa, a gente já pode ver o Leônidas ali no blister e uma das frases mais famosas do filme, né? A mais famosa é... This is Sparta! Mete o pé no peito do cara lá. Essa é a segunda, né? Tonight we're done in hell! Isso mesmo é muito foda. Bom, o que que tem aqui? É o suporte pra base, tá? Aqui, esse aqui é o suporte pra base. A base. E 812 durex. Aí como que esse povo gosta de durex? Essa é a base do Leônidas da Star Ace. Igualzinho da Hot Toys, tá? A capa do Leônidas, vamos tirar daqui. Tem mais umas coisinhas. Esse aqui é o manual. Não sei se vai precisar ou não, porque ele tem umas amarras aqui. Esse aqui provavelmente é a tira de proteção pro peito, né? Pra segurar a espada, eu acho. Deixa eu ver. Nossa, rasgou todo o saco. Que beleza! Mão de tesoura. Tá aqui. Isso aqui realmente vai no peito. Isso aqui fica nas costas. Isso aqui cruza os braços dele, tá? Mas vocês vão ver isso durante o review. E aqui... Aqui é a capa. Como é que nós vamos tirar? Aí, assim. Nossa! Cara, o material dessa capa é muito bom. Deixa eu aproximar aqui. Olha aí, galera. Mais de perto um pouquinho. Tem esse símbolo aqui deles, né? Isso aqui é onde você coloca no pescoço. Aí a capa fica pra trás. O material do pano é muito gostoso de pegar. Mas eu já vi uma diferença muito grande pra da Hot Toys aqui, tá? Que é a ponta da capa. A parte final aqui da capa. Tá muito limpinho. E o Leônidas da Hot Toys, ele é todo climatizado aqui na ponta. Tudo sujo, né? De arrastar no chão. Como se ele tivesse arrastado no chão. Sujou de barro. De desgaste do pano, né? E esse aqui tá limpinho. Eu achei que viria desgastado. Mas não veio, não. Mas beleza. Então vamos abrir o Leônidas. Vamos ver como é que é. Bom, de cara a gente tem um monte de plástico, né? Lógico. E o cheiro disso aqui é impressionante, galera. Meu Deus. É que eu tô meio gripado. Mesmo assim, eu tô sentindo o cheiro forte. Imagina se eu não tivesse. Cara. Ó, aqui a espada. Do Leônidas. É de plástico, tá? Igual da Hot Toys. Ó. Três flechas quebradas. Pra gente pôr no escudo. Falando no escudo. Ó. Como é que você vai encaixar as flechas aqui? Tem que guiar pelo furinho, né? Coloca assim mais ou menos. Tem vários furos aqui. Você. Aí você coloca mais ou menos assim, ó. Aí. Coloquei duas só pra gente ver, né? Como é que fica. Aí embaixo do escudo. Aqui onde você coloca o braço. E aqui a mão. Pra ele segurar, tá? Escudo de plástico também. Bom. Tem a bainha da espada também, né? Pra gente colocar. A espada do Leônidas. Eu acho que é assim. É assim mesmo. Aí aqui você amarra na cintura dele. Só um par de mãos. Tá? Eu achei pouco, né? Por se tratar do Rei Leônidas. Eu acho que ele deveria vir com mãozinhas, com expressões, né? Pra você poder fazer mais poses do que simplesmente mão pra segurar a arma e acabou. Mas a Star Race sempre peca nisso, né? Aqui também, ó. Ele vem com o colar com o dente dele. Não poderia faltar isso. Aí você coloca. Tira o pescoço ali e coloca. Caso não passe direto na cabeça. Muitíssimo bem feito. Igualzinho da Hot Toys. Aqui a gente tem a primeira cabeça extra. Que é a que mais chama atenção aqui nesse Leônidas. Porque isso não é uma cópia da Hot Toys. Eles criaram essa cabeça com ele gritando pra valer mesmo. E eu achei isso sensacional. Porque o da Hot Toys também tem duas cabeças. Só que a segunda cabeça ele tá com a boca meio aberta, sabe? E essa aqui não. O cara tá bravo mesmo. Tipo, gritando. Tezes! Esparta! Muito foda, mano. Essa aqui é que eu vou deixar nele. Sem condições, cara. É muito bem feito. O cabelo também tá muito bem esculpido aqui. Não é grosseiro, tá? Aqui é de borracha. O rabicó aqui. A barbona. Olha os dentes. A pintura aqui dentro da boca, cara. Isso é muito difícil de fazer. E os caras... Faz e pronto. Você vê a musculatura do rosto também, ó. Porque como ele tá gritando, a mandíbula desce, né? Deslocamento daqui do músculo do rosto. Você percebe isso, cara. Muito foda. Show, ó. Aqui a gente tem o elmo dos espartanos, né? Vamos tirar aqui esse negócio. Proteção muito louca aqui. E o elmo tá aqui, galera. Olha só. Assim como o da Hot Toys, ele também tem o risco aqui. É uma borracha bem mole. Eu não gosto disso, sabe? Porque isso molda errado. Principalmente essas partes finas, assim. Com certeza não vai ficar legal no futuro próximo. Mas enfim, né? A gente tem que cuidar. E esse rabicó aqui também tá muito levantado. Essa parte de trás aqui da crina. Isso aqui deveria ser mais pra baixo, assim, ó. E aí tá muito levantado. Mas isso aí a gente dá um jeito também, né? Mas tá aqui, galera. Esse é o elmo do Leonidas. Antes de falar do Leonidas, tem mais uma arma aqui embaixo. Que é a lança dele, lógico, né? Não podia deixar de falar dessa lança maravilhosa e gigante. Olha só, galera. É maior que ele. É que não dá pra mostrar aqui na câmera, mas ela é do tamanho da caixa. E é muito pontudo. É de plástico, tá? Não é metal. Mas mesmo assim, ó. Engana bastante. Parece que é de metal essa ponta aqui. Mas não é. Aqui é onde ele segura, né? O corinho aqui. Linda. Linda mesmo essa lança. Usa bastante no filme. Inclusive, é muito importante pra cena final do filme. Ele joga pra matar o Cherches e ele erra. Muito foda. Agora sim, eu vou tirar os plásticos aqui, galera, né? Porque tem bastante plástico e eu volto em um segundo. Tá aí, galera. Leonidas sem plásticos. Eu ainda não montei ele porque eu quero mostrar a articulação primeiro do corpo. Pra depois a gente montar e ver como é que fica no final, tá? Só uma coisa, galera. O que eu gosto da Star Ace é que eles inovam em tudo o que eles lançam praticamente, tá? Tipo, esse Leonidas eles fizeram do zero esse corpo. Eles não copiaram de ninguém. Não é igual ao corpo da Hot Toys, tá? E mesmo assim, é bastante interessante a gente notar que o da Hot Toys é interiço de borracha. E aconteceram alguns problemas que a gente já sabe de borracha ressecar e rachar quando você faz esse tipo de movimento. E aqui não vai acontecer justamente porque tem um corte aqui, né? Então, o que é de borracha aqui? É todo esse peitoral aqui. Ele é de borracha. Ó, você pode ver aqui no pescoço. Eu vou mexer aqui a articulação. Você tá vendo que a borracha do peito acompanha, né? Isso é demais, gente. Mas essa é uma borracha mais grossa um pouco. Não vai rachar. E aqui alivia a pressão, né? Então não tem como rachar. Aqui é de plástico mesmo. Ó, vamos ver como é que é a articulação. Ele vem até aqui assim. Mas você pode girar 360, né? Não tem problema nenhum aqui. Articulação do cotovelo de 90 graus e do pulso, né? Ela é giratória, normal. A cabeça, como eu tava mostrando, é totalmente livre. Ela é solta do pescoço. E o pescoço também tem uma articulação interna. Ó. Aqui na barriga, ele tem uma articulação aqui no peito, ó. Olha como a pele acompanha, gente. Isso é tão incrível, sabe? Como que a tecnologia avança ao ponto de a gente deixar o negócio mais real possível, né? Olha aqui as costas. Muito foda, muito foda. Aqui, no cuecão de couro, mano! Tem articulação também, ó. Na perna dele. Tá? Ele não vai pra trás. Mas vai pra frente totalmente. E articulação simples no joelho também de 90 graus. E também tem articulação no pé, que é perfeita. Então, articulação, não tenho muito o que reclamar. Ah, peraí. Tem mais uma aqui. Que é meio bizarra, né? Porque vem a barriga toda. Será que você não vai ficar girando o Leonidas desse jeito, né? Então, não vou reclamar. Esse é o rosto normal do Leonidas. Esse, sim, é igualzinho da Hot Toys. É meu rosto sério. Esse não tá tão bom assim, na minha opinião, tá? Não sei. Eu não achei parecido com o Gerard Butler, mas... Que é o ator que interpreta o Leonidas, né? Mas eu vou deixar com a outra head gritando mesmo. Então, não tem importância. Ó, só pra dizer que eu não mostrei, antes de vir com ele montado. Ó, você tira a cabeça dessa forma aqui. Puxa. Só pra vocês verem mais ou menos como fica. Como é a montagem, tá? Tá aí. Mas depois você ajeita com a mão e vê como é que ele vai ficando, tá? Mas eu vou voltar com ele montado certinho agora. Aguenta aí. Bom, galera. Voltando então aqui pra gente poder finalizar o review do Leonidas. Da Star Ace. Ele não vem com muitas peças, como a gente pode ver, né? Peça que fica avulsa, solta na caixa. A gente usa quase todas elas no próprio corpo dele, né? Vocês tão vendo aqui que eu usei quase tudo. A lança na mão. A espada ali na bainha, na cintura. Já presa, né? Os corinhos que eu falei pra vocês. A mochilinha, ó. Tá em volta do braço já. Super tranquilo de colocar. Né? Caso tenha dúvida no manualzinho, ensina. Né? O elmo vai na cabeça. O escudo. As flechas todas fincadas ali no escudo. Cara, é muito incrível esse Leonidas, gente. Então, no caso, só existem dois Leonidas oficiais, né? Que é o da Hot Toys. Que perdeu os direitos também, porque a franquia expirou. Né? Deu cinco anos, expirou. E a CI perdeu, então, o direito de fazer os trezentos. Né? Existe um protótipo deles, mas não vai ser lançado. Agora vamos pra parte que interessa aqui pra galera também. Qual a nota eu vou dar pra esse Leonidas? Galera, não tem como eu dar outra nota que não seja dez pra esse Leonidas. Ele é... Se não é perfeito, é praticamente perfeito. Os probleminhas que ele tem, que são pouquíssimos, não anulam a nota dez dele. Ele é muito foda, muito imponente, tá? Chama atenção na coleção e substitui tranquilamente o da Hot Toys. Mas eu acho assim, se você tem o da Hot Toys, não precisa trocar por esse, tá? Esse não é melhor que o da Hot Toys, na minha opinião. O da Hot Toys ainda é o melhor. Mas esse não fica devendo, tá? Então se você não tem nenhum e quer ter um Leonidas na coleção, esse é mais acessível. Muito mais acessível, nem comparo. O da Hot Toys tá mais de dois mil reais, não tem condição. E esse aqui dá pra comprar por menos de mil. Né? Então é... É importando, né? Então eu acho que é muito mais... É... Um custo-benefício vale muito mais a pena, tá? Se você não tiver podendo pagar dois mil reais no Hot Toys, esse aqui vale a pena. E essa é a minha opinião, tá, galera? Então eu recomendo pra todo mundo aí, fã de figuras medievais, clássicas, fãs do Leonidas, fãs do filme, sabe? Vale a pena recomendar isso pra galera, fã da Scala On Sexta aí, que coleciona figuras da Scala On Sexta. Fica bonito demais na coleção. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. E se você gostou também desse Leonidas, pode curtir o review aí, compartilha, pode comentar. E não esquece de se inscrever nas minhas redes sociais pra ajudar o canal, tá, galera? Os links estão todos aí. Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço a todos que assistiram até aqui. Fui! E aí Obrigado.